A Polícia Civil de Sarandi cumpriu na manhã desta segunda-feira dois mandados de busca e apreensão na casa de dois adolescentes suspeitos de propagar ameaças e atentados em escolas. De acordo com as autoridades, os dois adolescentes são alunos da rede estadual de ensino e na casa deles foram apreendidos celulares e um computador, que agora serão encaminhados para análise e extração de dados. As investigações foram iniciadas há 10 dias e têm como objetivo de reprimir qualquer possibilidade de concretização de ideias ameaçadoras nas escolas do município. A Polícia Civil ainda informa que, juntamente com outras agências de inteligência, está monitorando as redes sociais, comunidades e grupos utilizados por estudantes e afins, sendo que, qualquer ameaça, a pessoa vai responder criminalmente. Lembrando que a Prefeitura aqui de Maringá reforçou a segurança na rede municipal de ensino e colocou segurança particular nas 116 unidades de ensino, tanto nas escolas quanto nos CEMEIs. E eu começo agora com o Rogério Calazans. Eu acho que essa medida de colocar segurança foi excelente, necessária e precisa de uma resposta desse tipo no Brasil todo. Pelo menos durante esse momento em que os nervos estão aflorados e tem muita gente surfando na onda do mal. Porque aproveita esses fatos, o noticiário negativo, seja para fazer ameaça a VAM, seja para criar factóide, pouco importa, porque isso gera pânico na população e tem que ser reprimido. Agora, nós precisamos de medidas mais efetivas. Já os dias estão se passando do ocorrido, do lamentável, triste fato que ocorreu lá em Blumenau e a gente não tem visto por parte das autoridades federais as medidas efetivas. Por exemplo, uma legislação que consiga fazer com que um sujeito que foi preso em flagrante, que se entregou para a polícia, possa ser julgado mais rápido e tenha condição de permanecer a vida toda na cadeia, porque ele não tem nenhuma condição de convívio. Um sujeito como esse, não tem como imaginar que ele possa, em algum momento que seja daqui a 30, 40 anos, voltar à convivência da sociedade. Ah, mas Rogério Calazans é advogado, você não sabe que a Constituição veda a prisão perpétua? Eu sei muito bem disso. O artigo 5º diz que no Brasil não tem prisão perpétua. O artigo 5º é cláusula pétrea da Constituição. Então, são cláusulas que não podem ser retiradas da Constituição, mas elas podem ser alteradas, sim, sem que o seu conteúdo seja retirado. Ou seja, uma emenda constitucional poderia muito bem estabelecer que não haverá prisão perpétua, a não ser em determinados casos, como o caso desse sujeito de Blumenau. A partir daí, nós precisamos também de medidas por parte dos governos estaduais, locais onde tem tido ameaça, não esperem o problema acontecer. Tem que colocar segurança mais reforçada e tem que colocar detectores de metais nas escolas, porque infelizmente nós estamos tendo problema tanto do lado de fora, ou seja, com pessoas estranhas entrando na escola, como também por parte dos alunos indo armados para dentro do ambiente escolar. Edivaldo, deixa eu te perguntar, será que a Prefeitura de Sarandí vai ter que seguir os passos da Prefeitura aqui de Maringá e chegar ao ponto de contratar segurança particular nas escolas, mas nesse caso foi em colégio estadual. Como que fica toda essa situação? A Prefeitura já encaminhou um processo emergencial e os guardas devem atuar já a partir dessa semana nas 30 e poucas unidades. Em Sarandí, no caso. Maringá começou hoje. Sarandí, Sarandí já está, vai contratar também, vai colocar segurança em todas as suas unidades de ensino. E eu quero elogiar o trabalho lá, especialmente das Polícias Militárias e Civil. Tem dois delegados bastante eficientes ali em Sarandí que estão atentos a essa prevenção, que é fundamental, o serviço de inteligência. A Guarda Municipal também está fazendo uma operação presença nas escolas. Então, assim, todas as medidas que são possíveis de ser adotadas nesse momento, a administração Walter Volpato está adotando. Eu aproveitaria e ver o que elas acham que é um bom momento de discutir também a redução da maioridade penal. Claro, concordo 100%. Eu entendo desse contexto aí, porque a maioria são adolescentes que fazem esse tipo de, que criam esse ambiente de tensão. E é surpreendente o ambiente de tensão que estão nas escolas e no seu entorno. Quando eu falo no entorno, é entre pais, entre servidores, entre as pessoas que convivem no ambiente escolar. Então, são duas regras muito severas, por exemplo, lá em Sarandí, com relação ao acesso às escolas. Tem um protocolo mais rigoroso. Então, os cuidados estão sendo, assim, extremos. A sensação que a gente tem que talvez vai passar. A sensação que talvez a gente absorva isso e passe. Mas é necessário, nesse momento, ser bastante rigorosos com relação à segurança, que são crianças, são adolescentes, são servidores, são pais. Então, no caso especificamente de Sarandí, uma série de medidas, todas já foram tomadas, né, convergente com o que está sendo adotado, né, com a velocidade necessária, Thiago. Celestino, pode ir lá, Celestino. Só uma questão rápida aqui, bem rápida, só por conta de uma convite nossa ali, né, Mônica Vieira, que acabou de escrever aqui no chat algo bastante estranho. Precisa ser apurado por todos aí. Ela disse que uma servidora que trabalha, possivelmente, numa unidade de saúde do Jardim Tabaitê, estou relatando aqui a fala da nossa ouvinte. Mônica Vieira, fala dos servidores da saúde. Não, e antes disso, comentário anterior, ela disse que acharam uma caixa com cinzas humanas lá no local. As cinzas de uma pessoa em uma caixa e tiraram o guarda do pochinho do Tabaitê, onde está o respeito com os servidores públicos aqui de Maringá. Uma denúncia feita pela ouvinte que está nos acompanhando aqui na 101,3. Obrigado, Mônica. E realmente precisa de apuração. Celestino, segurança nas escolas. Isso é um demonstrativo em que o Estado, ele está falhando, ele está fracassando. O que você tem a dizer sobre isso? É um conjunto de situações que, ao longo do tempo, foi se criando. Foi tirando as imagens sacras das escolas, foi diminuindo a segurança, com o Requião tirando os guardas, a polícia militar das escolas estaduais, e foi acontecendo todas essas atrocidades que vêm acontecendo. Mas a Prefeitura de Maringá agiu rápido, inclusive com o vice-prefeito, declarando logo após o incidente de Blumenau, que ia colocar a guarda, que ia tomar as atitudes. Dia 20 saiu um alerta em todas as escolas, em toda a rede de ensino do Brasil, que ia ter alguns ataques. A inteligência da Polícia Federal, Polícia Civil, é muito importante nesse sentido, para cooperar com tudo isso, além do guarda municipal, que começou hoje na Prefeitura, nas escolas municipais de Maringá, também o interfone com o vídeo, com o vídeo chamada, que você identifica a pessoa antes dela entrar. Então, assim, tudo que for de precaução para cuidado das nossas crianças e muito mais precisa ser feito. O Estado precisa agir na contratação de PMs, não dá para ter PM em todos os colégios, precisa ter monitoramento, precisa ter inteligência e um resguardo maior das escolas estaduais. Não adianta só os prefeitos nas escolas municipais darem o seu recado, mas também precisa do governador, precisa do governo federal, juntamente com o ministro da Justiça, que no primeiro momento ficou em alerta, mas depois diminuiu o assunto, precisa discutir a maioridade penal. A gente precisa de uma série de situações para começar a prender esses doentes mentais, essas pessoas que estão precisando de reio, estão precisando de corretivo. Então, nessa, a Polícia Federal, a Polícia Civil, com a inteligência que tem hoje, eu acho que dá para detectar. E o papel da imprensa, parece que a imprensa tirou um pouco o freio de ficar divulgando nome, divulgando retrato, porque parece que eles estavam querendo muito notoriedade, muito deles, não todos. Então, por isso, não pode arredar o pé. Tem que continuar nessa toada de investimento na insegurança nas escolas municipais, mas também de inteligência por parte da Polícia e rediscussão da maioridade penal também por parte do governo federal.